Muito boa noite, nós estamos aqui com o professor Eduardo Maia, que é professor de Astrologia Tradicional, é formador na área da Mitologia também, e este é o professor Eduardo Maia, eu sei que veio assistir e participar no primeiro simpósio do Zó Brasileiro de Astrologia aqui em Lisboa, com uma comunicação que se centra na Fonte dos Desejos, e que vai dar um curso agora, um curso aprofundado no Quirón, Centro Português de Astrologia, é um curso de aprofundamento da Fonte dos Desejos, e que é Neptuno e os Estados, alterados da Psique, neste caso Psique, pronto, bem? Então, primeiro eu quero dar os meus cumprimentos ao público que está nos assistindo no Saber Viver Lisboa TV, agradecer a Daniela, um salve, sua equipe, por essa oportunidade, Paula Cardoso também, por essa oportunidade, e esclarecer as pessoas. Eu fui convidado para dar uma palestra, um simpósio, um primeiro simpósio do Zó Brasileiro, e a palestra que eu escolhi, de acordo com o momento que estamos vivendo, onde o planeta Neptuno na Astrologia se encontra no signo de Peixes, que é o seu trono, é a sua regência, é o seu sítio habitual, eu escolhi, então, a Fonte dos Desejos, com um título simbólico, o subtítulo é Neptuno, aqui diz Neptuno, lá é Neptuno, Neptuno e os Estados Alterados da Psique, que a palavra é grega, que significa alma, aqui vocês pronunciam psique, lá a gente pronuncia psique, e acentuamos. Então, essa palestra se prende ao fato de estarmos vivendo um momento em que as fantasias aumentam, mas o estado de tranquilidade indicado para poder recepcioná-las e transformá-las em crenças, e transformá-las numa fé, e transformá-las num ato de inebriação, está apresentando um alto grau de defasagem, de defeituação, isso no mundo inteiro, não é só cá em Portugal nem no Brasil, isso no mundo inteiro, há este tipo de problema. Então, decidimos abordar o que é que existe, primeiro, no mundo, segundo, nas pessoas, e qual a contribuição que a astrologia tradicional pode dar a esta situação, aonde muitas vezes as pessoas vão aumentar o grau de fantasia, e não tendo essa expectativa satisfeita, elas descambam, elas afundam no vício, no ópio, na desilusão, na ilusão, e toda espécie de carbonização do planeta Netuno. Esse foi o tema da palestra, que eu tive a oportunidade, porque a Associação Portuguesa de Astrologia me deu também duas palestras seguidas. Eu primeiro fiz a palestra com a sua temática, tive 50 minutos para fazer a exposição, e, em seguida, eu tive necessidade de realizar a ampliação na arte, especificamente no cinema, na música e na poesia, aonde me deram 50 minutos também, em seguida, de sorte que eu tive possibilidade de fazer uma boa exposição. Bom, a partir daí, e quando ficou programado, eu tenho uma amizade muito antiga dos congressos internacionais, os primeiros congressos internacionais que eu participei foram no Rio de Janeiro, com a antiga S.A.G. S.A.G. era a Sociedade de Astrologia do Rio de Janeiro, hoje é SINAR, Sindicato de Astrologia do Rio de Janeiro. Mas, antigamente, em 1985, houve o primeiro, antes tinham os nacionais. Eu participo lá desde 83, no Rio. Mas, em 85, aconteceu o primeiro internacional. E saíram daqui, partiram de Portugal, especificamente de Lisboa, Maria Flávia Monsarais e Luiz Vezina. E eu fiz contato com os dois. E nos tornamos, evidentemente, amigos. Eu tinha os meus temas, ela tinha os temas dela. Depois, ela faz novamente, e ela volta, para o Rio de Janeiro, no sétimo simpósio internacional, nacional, ainda da S.A.G., em 1991. Bom, sabendo disso, e sabendo que Maria Flávia Monsarais tem uma grande sede, e um grande centro português de Astrologia, chamado Quiro, Então, eu escrevi para ela, para saber se não poderíamos aprofundar, porque eu imaginei que, com a abordagem que eu realizo, calcada no simbolismo e no mito, daqui a pouco podemos especificar melhor isso. Então, lá em casa, ficamos... É, especificamente nisso, que daria margem, como eu ficaria neste sítio, aqui em Lisboa, até o domingo, que teríamos dado um sábado, para fazermos um workshop, que lá chamamos, Intensinho Vivíssimo. Ou seja, é um intensival, um intensivo de Astrologia, que começa às 14 horas, vai até às 19, são três aulas, de uma hora e 30 minutos, cada uma delas, seguida de 15 minutos de intervalo, porque senão, o zé é do fórum. Se for em seguida, tem que dar um refresco, tem que dar um intervalo, tem que dar... Tem que dar um tempo. Revolução de pós... Como é que se chama? Revolução de... Poseidon? Da pós-aidónica. Revolução de pós-aidónica. Revolução depois daquilo. É. Então, nós vamos dar esse curso, que é um aprofundamento deste mesmo tema. E, então, dessa vez agora, eu vou dispor só de aula de 4 horas e 30 minutos, que são as três aulas, de uma hora e meia cada. Então, nós vamos ter a possibilidade de exaurir, mas de absorver e de dar o conteúdo do curso. É deste sábado, dia 28 de março, as pessoas podem se inscrever por um e-mail. Até amanhã, não é? É, é até amanhã. Mesmo de manhã? Mesmo de manhã. Inclusive, na hora, elas podem até fazer a inscrição, porque não deu tempo para a divulgação ficar totalmente pronta, contanto que elas chegam em antecedência até 13 e 30. E o curso é para? Começa às 14 horas. Olha, o curso é para, destina-se a estudantes e profissionais, mas o público leigo em astrologia também vai absorver, porque ele é centrado numa simologia que é de fácil apreensão. E numa temática de uma problemática humana, temos temática e problemática humana, que é facilmente identificada pelas pessoas. E as intervenções recomendadas estão também ao alcance. É claro que quem tiver feito o seu mapa do céu e já tiver feito algum curso, terá um entendimento melhor, mas não há pré-requisito. Não há esse pré-requisito. Nem é um curso técnico que não possa ser ouvido ou compreendido por aprendiz. Então, destina-se ao público em geral. Professor, e em relação à mitologia, astrologia e aplicação no cotidiano, como é que vê, de facto, a relação entre a mitologia na astrologia e o cotidiano? Como é que as pessoas podem, de facto, relacionar estas áreas? Pergunta muito boa, Daniela, porque eu verifiquei no simpósio a que eu uso brasileiro, principalmente, especificamente, com o público português, eu verifiquei que não há uma abordagem muito profunda dos mitos. E a astrologia tradicional, ela se calca em dois fundamentos. Primeiro, a astronomia. Digando a parte dos signos, as casas e os planetas são em função da posição astronômica. Os signos é que tem uma exclusão, um astronômico, por conta da precessão dos equinócios, que você sabe, as constelações não são de tamanho diferente dos signos. Tirando isso, os aspectos. As casas astrológicas e os planetas são todos baseados numa astronomia. Eu estudei astronomia dois anos e meio com um professor holandês chamado Jorge Paulmann, ele já partiu, mas o padre foi muito bem no Brasil. Eu estudei astronomia, eu fiz um curso de dois anos e ainda fiz mais meia hora e ainda fiz mais seis meses de extensão desse curso, porque é muito importante. Então, esse é um dos fundamentos, um dos pilares da astrologia para que a gente não fique a delirar, para que a gente não fique... O improviso é muito, muito saudável e a criatividade também. Mas você tem que ter, como em toda a ciência e arte, você tem que ter um fundamento livre, uma base, base e, portanto, firme. A segunda parte é exatamente a mitologia, no nosso caso, no Brasil e também em Portugal, porque a nossa parte de superescultura, tirando conhecimento das outras civilizações lá, como a africana e a indígena, mas a formação cultural nossa lá toda é lusitana, toda portuguesa. E a de Portugal é toda latina, vai parar na Itália, que vai parar na Grécia. Então, não temos como afastar a mitologia específica de Portugal, do Brasil, da Espanha, da França e da Itália, tem que ser a greco-romana e, de certa forma, até a inglesa e a alemã também. Mas, especificamente, esses povos latinos, a mitologia é greco-romana. E qual a importância dela? Olha, na hora em que você emite na interpretação de um mapa do céu, está aqui o mapa do céu da consulta. Está aqui o mapa do céu da academia que eu posso mostrar, porque eu posso mostrar o mapa das pessoas, que, aliás, fico com elas. Esse é o mapa do céu desenhado. Só para lembrar o público em geral, que, de facto, o público do nosso canal, que o professor Eduardo Maia é o fundador desta academia, a academia Castor Hipólogo. Portanto, eu tenho aqui o mapa que ele já nos vai dar umas luzes e temos também aqui o mapa de Neptuno, de ingresso, de Neptuno em Peixe. Na verdade, é um reingresso, porque ele já tinha engraçado antes, depois que foi descoberto. Então, eu estou respondendo ainda a parte da mitologia. Na hora em que eu coloco a palavra Saturno, está aqui Saturno? Eu estou a emitir um nome que tem uma série de notas, que tem uma série de notações, que tem uma série de arquivos, que tem uma série de símbolos já lavrados, já constituídos e já fundamentados em histórias e em análises. Temos que, pois, estudar essas histórias e também as suas interpretações, penetrar no seu conteúdo, que são os mitologemas. Mitologemas são as gemas dos mitos. E isso nos facilita a interpretação, porque não basta dizer às pessoas, a técnica astrológica é muito ampla, porque existem os aspectos, existe o ritmo, o planeta pode estar retrógrado ou não, existem os signos onde eles se encontram. Então, os mitos, através dos epítetos dos planetas, representam logo um terço importante da sua interpretação, porque cada planeta tem várias histórias. E essas histórias contêm vários símbolos envolvidos. Neptuno, Neptuno, é um dos casos. E a outra parte são os signos que contêm os catasterismos. Catasterismo é a transformação de um animal, objeto ou pessoa em constelação. Isso vai ser tema do curso também. Então, os signos, todos eles, possuem histórias que não são fábulas, nem lendas, nem contos. São mitos. Os mitos vêm de mútuos, que são, que representam o grande silêncio subprimordial. A fábula, os contos e as lendas, elas vêm de fala e têm, portanto, um valor moral. A pôs e as uvas, por exemplo, você conta às crianças para mostrar que muitas vezes, ao não conseguir um determinado desejo, você termina dizendo que não quer mais aquilo porque está inacessível, quando na verdade você não fez o esforço. Isso é uma coisa importante, mas é moral, é emocional. a pôs e as uvas e tantas outras, tanto em Apuleio quanto em La Fontette. Mas na mitologia gruega, que tem por fonte vários autores, entre eles Homero e Azir, entre os principais, mas tem muito mais do que isso, nós vamos encontrar o subsídio simbólico, o som primordial, de onde vamos tirar os conceitos dos signos, que são diferentes dos planetas e andam muito misturados. Por exemplo, as pessoas pensam que Natuno é a mesma coisa que Peixes não é. É o regente. É só o regente, mas as histórias são diferentes e os conteúdos muito diferentes. Marte seria de Ares e às vezes acontece que você pega e coloca assim Ares, característica negativa de Ares ou positiva. Os signos não têm características, eles têm classificações, eles são conceitos. Os planetas é que têm características positivas que chamamos de cintilações e negativos e negativos que chamamos de carbonizações. Então, isso tudo é separado através do mito. Nós temos o cuidado de utilizar o mito para auxiliar e ao mesmo tempo fundamentar a interpretação. Não vivemos esse mito na parte diária. Isso é usado para esclarecer pontos dentro do mapa da vivência da pessoa para que a pessoa possa então viver melhor. Porque é sempre bom relembrar. O objetivo da astrologia é fazer com que a harmonia dentro de você ultrapasse e sobrepuje a desarmonia do mundo. Não sei se você vai falar muito em frente. Não, não, não. Se não tiver dando para entender você vai me corrigir. É fazer com que a harmonia e a desarmonia enfrentam uma luta. E a desarmonia quase sempre está ganhando porque aqui é o plano da manifestação não é para isso. Então, onde é que entra a astrologia? Ela vai ensinar através de uma série de intervenções a enfrentarmos essa luta e empatarmos o jogo que estamos perdendo. Empatarmos e virarmos o placar fazendo com que a harmonia em você seja maior do que a desarmonia que bate na sua morada na minha e na de todos nós. Então, existe uma ciência que cuida disso. Professor Eduardo, queria perguntar uma coisa. Eu lembro-me que na primeira entrevista que nos deu amavelmente lá no simpósio me disse... Gostei do amavelmente. Obrigada. Me esclareceu que às vezes surge a confusão entre mapa astral e carta natal e eu gostaria que me explicasse quais são as diferenças entre mapa astral e carta... É isso, não é? Mapa astral está calcado na palavra é um mapa do astro do planeta. Ele é mais emocional ele é feito de uma maneira mais rápida é um termo que é usado indevido se tornou é como horóscopo é um termo usado de uma maneira indevida pela imprensa sobretudo não que a culpa seja da imprensa mas uma distorção da sociedade de consumo. O nome é carta celeste ou mapa do céu nós usamos mapa do céu o mapa do céu é como isso aqui é desenhado isso é um mapa do céu ele é desenhado a mão vai um tempo você desenhá-lo a mão porque enquanto você desenha você vai colocando os planetas naquelas posições o computador não consegue fazer ele vai apinhando os planetas ele vai ter ele não consegue fazer essa distância aqui entre Saturno Plutão e Júpiter não consegue ele bota tudo junto eles tinham todos manuais, não é? tudo manual é feito por si? isso e não é entregue a ninguém para fazer e um desenho desse é mais de duas horas para fazê-lo isso é feito antes do cliente chegar mas o mais importante é a interpretação do mapa do céu já que estamos falando de astrologia e não de astromania porque não fazemos adivinhação fazemos astrologia o logos o discurso baseado nos planetas e no sistema solar para darmos uma orientação às pessoas então enquanto o mapa astral reforça o desejo e aumenta o seu desejo de querer cada vez mais que é próprio da sociedade de consumo principalmente da segunda metade do século XX até agora o mapa do céu vai no caminho inverso o mapa do céu vai narrar para você o que é que o universo quer de você é porque as pessoas não entenderam se elas entendessem elas corriam para os astrólogos evidentemente que todos os lugares porque a partir dos anos 70 começou a haver uma grande revolução no mundo todo e eu faço parte dessa a Maria Flávia o Monsarach também faz o Rezino o Paulo Cardoso também faz e evidentemente vários outros astrólogos mas eu estou citando só daqui os de Portugal que eu conheço no sentido de reconstituir a astrologia para que ela então voltasse ao seu conteúdo original no mundo inteiro houve um movimento final dos anos 60 começo dos anos 70 eu comecei a estudar astrologia em 1970 agora em julho eu vou fazer 45 anos de estudo e de pesquisa eu estudei 6 anos sozinho portanto eu vou fazer 30 e... 38 de prática 38 de prática é, mas eu vou para 39 já de prática porque quando eu fizer 45 menos 6 vão dar os 39 de prática de atendimento e a nossa escola tem 32 anos e completará 33 anos a Academia Castoripólicos agora no dia 26 de maio mas enfim o Mapa do Céu ainda voltando ao Mapa do Céu o Mapa do Céu obrigatoriamente é gravado a entrevista é longa e medieval é feito presencial os trânsitos assessorias harmonias astrais revisões de mapa fazemos por Skype mas mapa só presencial ou eu estando no sítio onde vocês moram foi até um desperdício porque isso tem que ser encomendado antes de eu chegar aqui em Portugal não adianta encomendar agora que não há condição de eu confeccioná-lo previamente mas numa próxima vez podemos fazer ou então indo lá no Recife onde eu resido o Mapa é feito presencial é numa sala celular desligado o meu e o do cliente qualquer telefone desligado 3 horas a 3 horas e meia mínimo pode chegar até 4 horas uma consulta mas só atendo duas pessoas por semana e nunca no mesmo dia porque é um trabalho extremamente delicado isso é uma partitura do que o universo quer de você e eu vou interpretar a partitura inclusive vou dizer onde ela desafina e que tem que ser consertada e vou dizer onde ela está afinada e que precisa ser exibida e que precisa ser apresentada e que precisa ser mais articulada na nossa vida então isto é que é o Mapa do Céu é a mesma ciência que foi ensinada no quadrível das universidades medievais inclusive aqui em Portugal até a reforma pombalina viemos também para fazer uma pesquisa das aulas em latim do quadrível das universidades medievais a astrologia foi ensinada por mais de 3 séculos de Portugal até a Suécia e depois foi retirada mas também com isso acabou acabou sentindo o simbólico da palavra universidade professor em relação voltando ao curso eu sei que a terceira aula é muito especial todas as aulas são mas a terceira aula relaciona de facto é sobre simbolismo arte e depois a questão de Neptuno poesia música cinema o que é que nos pode dizer em relação a essa aula é que o conteúdo sim a ser colocado para os alunos o nosso problema do curso superior contém aulas obrigatórias teatro feito pelos alunos primeiro ano banquete de plantão uma adaptação minha segundo ano é do porrei terceiro uma leitura de Shakespeare de qualquer uma das tragédias o teatro não não com o Neptuno estou só a dizer como é importante a arte com a astrologia para chegar no Neptuno então a arte passa a ser importante porque ela vai nos dar um referencial tem que o conteúdo simbólico aqui envolvido é muito rico mas ele não é único o símbolo ainda está cifrado e como a arte já contém uma leitura universal as pessoas já se educaram se pressupõe que elas já se educaram para receber uma música no cinema uma poesia de ato uma poesia uma dança uma escultura um manual de literatura elas já viram e ouviram e sentiram e perceberam esse conteúdo nós então capturamos aquele conteúdo para ampliar não é decoração não é uma mera ilustração é ampliação são notações um caderno de notas não sei como chamam aqui aqueles classificadores que abrem os ganchinhos você vai botando umas páginas depois você fecha pronto aí então assim é a interpretação da astrologia existe uma série de notas que precisam ser colocadas lá e essas notas estão na arte agora isso em qualquer planeta qualquer que seja o curso isso é dado na astrologia como a minha formação é artística no meu curso tem cinema tem teatro tem poesia tem imagem que a força da imagem é muito forte e tem também a literatura evidentemente em geral isso é fundamental dentro do curso agora especificamente de Neptuno a questão é a seguinte Neptuno foi avistado no céu em setembro de 1846 vai coincidir com essa descoberta o advento e a instalação do mundo da máquina através da fábrica e da indústria a partir daí a humanidade passa a não ter sossego porque tudo vai ser produzido com este novo aspas barulho ruído tumulto e ela precisa então de um relaxe especial é onde entra o ópio na minha teoria desde 1846 não se pode viver mais sem ópio eu sei que isso é polêmico mas a gente abre uma chave ópio A e B ópio A o que não destrói o corpo que não deixa as sequelas no corpo exemplo canto gregoriano pode virar um ópio pois é um tafranco e para o cinema pode virar o ópio e ele não deixa sequelas a não ser que a pessoa vai morir e você não vai é um vício porque ali você viaja ali você vai soltando a sua fantasia e ali você fica tranquilo a literatura também pode ser um ópio também todas as artes elas podem ser tratadas como um ópio se houver por parte do receptor ou seja do público que está exaurindo que está admirando que está sensibilizado por aquela obra se ele se ligar com ela de uma maneira mais intensa que caracteriza uma viagem e não uma simples informação uma viagem viagem porque muitas vezes a internet você dá uma volta e pega só os contornos aí não é então e tem o ópio B que deixa danificação do corpo é esse não indicamos evidentemente porque você não pode destruir o seu corpo então não pode beber para ficar é ópio também a bebida todos os tóxicos tudo isso é ópio agora o problema é deixar uma danificação do corpo que não podemos indicar não é por nada é por uma questão mesmo técnica que depois aquele corpo não vai poder realizar as intervenções decorrentes vai vir algum workshop alguma parte prática em que os seus estudantes da manhã do curso possam de facto refletir ou trabalhar sobre materiais literários a gente vai dar a gente vai dar uma bibliografia vamos passar algumas coisas para serem feitas em casa agora voltando ainda a pergunta ele foi descoberto em 1846 ele estava no signo de aquário em construção com o Saturno ele estava retrógrano e o Saturno também retrógrano porque é o começo da máquina logo em seguida ele vai entrar em peixes depois evidentemente em áreas seguindo o processo depois ele vai entrar em toro quando ele entra em gêmeos a última de todas as artes pelo menos até hoje considerada a sétima arte é criada na exibição da chegada do trem na estação dos irmãos que é o cinema as pessoas assustaram porque elas pensavam que aquele trem ia bater nela a primeira vez e ninguém poderia imaginar porque isso seria um delirio se não houvesse o cinema e eu dissesse que vou dar por exemplo nessa entrevista eu vou fazer uma série de fotografias e vou fazer as pessoas rirem ou chorarem colocá-las num sítio escuro sem luz nenhuma com um projetor eu vou botar uma série de fotografias uma atrás da outra vão dar a criação do movimento e as pessoas vão rir ou chorar essas pessoas iam me tomar por louco mas o cinema está aí fazendo tudo isso o cinema é netuniano porque ele parte de uma fotografia de um fotograma tirado e tratado em condições especiais e ele vai criar a ilusão do movimento porque você confia que o ator não está ali e nem vai ficar e nem vai te acompanhar até em casa mas naquela hora ele está naquela hora é realmente dado uma sensação porque senão você não não haveria empatia empatia criação não haveria não haveria é uma ligação naquela hora está é feito com tamanho e logicamente a técnica foi se ajustando então netuno é realmente a netuniana das artes tem a titularidade será suplantado só pela de Plutão a arte de Plutão será a holografia mas a holografia que é a filmagem de todos os ângulos e você escolher o ângulo que você quer mas isso está muito embrionário ainda eu acredito que isso ainda vai levar algumas décadas para essa arte poder se confirmar de sorte que a última arte inventada porque a televisão não tem o status de arte não conseguiu segundo Popper não é arte mesmo o Karl Popper diz sobre televisão não é mesmo não é arte porque o teatro é e o cinema é há uma diferença do teatro para o cinema então o cinema é a sétima arte é a última sem dúvida está associada a netuno então o que é que eu fiz no fundo vão ter quatro filmes que eu selecionei e editei nós temos amigos que tem a REC em Recife é o nome de uma firma de uma empresa que são amigos e clientes nossos e eles me dão a ilha de edição então eu selecionei quatro trechos de filmes um é lá passou o nome Fonte dos Desejos aqui é Fonte dos Amores é um trecho inicial aí eu coloquei esse filme vou abordar eu antes de exibir vou explicar porque é que eu pretendo com aquela sequência é a ilusão ou a fantasia e a ilusão do amor desejo do amor provoca também o primeiro tema mas qual é a relação com as estrelas? era isso também ah sim tem deixa eu explicar logo os quadros e eu lhe digo a coisa estrela então esse filme vai ser a relação do desejo do amor a ilusão e a desilusão o segundo é o Dumbo a sequência que ele caiu o Dumbo do Walt Disney então passou com o nome o primeiro passou aqui com o nome a fonte a fonte dos amores lá foi a fonte dos desejos o segundo Dumbo é o mesmo título Dumbo o elefante da orelha gigante que voava então ele cai no tonel se bebeda e é o primeiro exemplo da opiar que nós vamos trabalhar o ópio trabalhar o ópio nesse aí há uma parte até longa são sete minutos e tal a sequência que eu coloquei uma sequência ontológica do cinema o terceiro é a oração lá passou o nome como era verde o meu vale é o filme do Johnny Ford aqui passou o vale era verde é um filme antigo preto e branco e o quarto é um filme nacional quer dizer é um filme brasileiro chamado cinema aspirinas e urubus do Marcelo Gomes é um filme recente de 2005 aonde a gente vai analisar o delírio então essas quatro questões que são ligadas a Netuno serão abordadas analisadas com ampliação o filme vai nos ampliar por isso que eu digo que serve para o público em geral porque as pessoas entenderão esta ampliação e quem tiver o mapa melhor ainda porque isso vai ajudar a localizar melhor o Netuno no mapa e evitar as armadilhas dos óbvios e dos desejos e fazer uma abordagem melhor da fé do êxtase da inebriação da inspiração que são as instalações de Netuno agora vamos a sua pergunta agora perdi-me porque não porque você perguntou porque desejo e estrela exato porque é que a fonte dos desejos está relacionada com as estrelas então eu gosto de explicar sempre a etimologia das palavras que elas nos mostram só para dar um exemplo que eu acho que o teu público vai achar interessante a palavra horóscopo que sai nos jornais que sai da imprensa todo mundo aqui também tem o nome horóscopo é porque vem de hora hora não é a hora do relógio não a hora é o horário grigo é a estação é instante horário com H e o outro é escopos S-K-O-P-O-S escopos é visão por exemplo kaleidoscope é visão múltipla cinemascope é visão em forma de cinema então hora escopos não pode ser um período de um mês amigos hora escopos é a visão da estação e do instante que nasceu mas é interessante se abre jornal ninguém te pede a hora que você nasceu pede o que? um período de 30 dias então já está errado o que sai na imprensa com o nome de horóscopo deveria se chamar mensóscopo porque não pede que é a tua hora do nascimento só para você ter uma ideia do que é o étnico exato o professor Luiz Rezinha também explicou isso uma vez que até tinha sido uma criação dos jornalistas franceses já há muito tempo ah é não é uma confusão uns empurram para os outros os outros dizem que são dos americanos até brasileiros são abusados também se calhar até em Portugal pode ter havido alguma confusão mas enfim vende e isso é que é interessante para a sociedade de consumo e assim ficou bom no nosso caso desejo é uma palavra que é formada por dois étnicos por duas palavras de de mais do latim sidérimos s-i-d-e-r-i-b-u-s sidérimos é de céu porque o desejo já fala das estrelas não é o meu curso toda palavra desejo nos fala das estrelas porque o desejo nos alça a algo maior do que aquilo que nós temos porque se nós já o tivéssemos vírgula não desejaríamos então o desejo sempre nos alça a uma condição maior ele vem de dé mas sidérimos o desejo fala sempre de estrelas tanto que eu coloco o desejo não como netuno o desejo é a reunião de todos os planetas inclusive os invisíveis os luminários os asteroides que nós usamos séries e palas e todos os outros planetas do sistema solar utilizados na astrologia então isso nos fala de estrelas o desejo são todos esses planetas reunidos a pergunta portanto porque é que eu falo desejos agora a fonte é porque teremos que ir na fonte ao analisar netuno a fonte o início o primeiro o batismo o nascimento de netuno que está aqui o mapa dele ingressando no signo de peixes mas nós temos o mapa também vamos apresentar o mapa de netuno que ele foi descoberto na Alemanha foi por observação então nós temos o mapa desse instante com uma precisão bastante razoável temos também o da revolução poseidônica porque 164 anos depois ele voltou para essa mesma posição e foi agora em 2009 em 2011 ele ingressou no signo de peixes porque é que ele vai ficar até 2025 porque ele demora em cada sítio porque a órbita dele está muito longe os planetas perto do sol por exemplo Marte dá uma volta aproximadamente em dois anos Júpiter em 12 Saturno seria 28 mas a gente já sabe que é 29 porque tem uma cifrezinha que vai arredondando e assim vai então é 247 anos porque está muito longe aí para dar aquela volta completa demora né então Netuno demora 164 anos os 12 ciclos mas ele vai demorar desse ciclo aqui de 2011 até 2025 aproximadamente 14 anos dá 13 anos e quebrado aí e nós vamos falar porque dos três invisíveis Urano Netuno e Plutão atualmente Urano está no signo de Ares que não é o seu titular não é a sua regência Plutão está no signo de Capricórnio que também não é o seu porque o seu sítio é escorpião e Urano é aquário mas Netuno está no sítio de Peixes é o seu sítio é a sua regência é o seu local é a sua titularidade então isso é importante porque nós temos até 2025 de analisar mais a fundo essa questão do desejo do vício do ópio do êxtase e sobretudo de um estado mais contemplativo sem que esse mundo este barulho este ruído da máquina da indústria nos perturbe por isso as pessoas têm necessidade de relaxar e quando elas não relaxam elas têm que ingerir o anduagã então esse relaxe é para nos devolver um estado de contemplatividade é isso que vamos abordar no curso eu também queria dizer que levando em conta que o público lisboeta lisboeta ainda se diz lisboeta ou alfacinha ah é alfacinha é é deliciosa esta então que o público alfacinha saiba que ele foi contemplado o seguinte acabamos de ter um simpósio luso-brasileiro aqui no fio no parque das nações e evidentemente isso teve um custo então o curso nós realizamos um abatimento um desconto não sei como chama Caio desconto um desconto de sorte que é 60 euros para o público de fora mas é 50 euros um bom desconto mais de 10% para quem frequentou o simpósio ou para os sócios alunos regulares do que iram o centro português de astrologia que é a escola aonde vai acontecer o curso amanhã neste sábado de 14 aos 19 e de sorte que as inscrições podem ser feitas pelo telefone que vai a seguir pelo e-mail também mas se quiser contar e ser direto ao sítio contanto que chegue pelo menos meia hora antes a partir de 13 horas já tem lá alguém para poder receber as inscrições chegando até as 13h30 você poderá realizar a sua inscrição na hora porque teremos prazer de receber e não tem problema de lotação porque lá tem uma sala maior se chegar em multidões nós nos deslocaremos eu só não posso dizer a mesma coisa do Brasil porque a gente vai até para o meio da rua aqui seria impossível com vento e com frio mas o que o centro português de astrologia tem espaços muito grandes e não teremos nenhum problema nessa área contamos com o público de estudiosos de pesquisadores não só da astrologia mas da simbologia e da mitologia temos um trabalho muito dedicado muito intenso com pesquisas dentro da área de mitologia e de simbologia ao longo desses 44 anos e meio eu faço essa mitologia eu estudo antes porque eu comecei a estudar mitologia no curso colegial ginasial antigamente se chamava ginasial tinha aula de história e na Grécia eu vi na parte de história universal tinha Grécia e Grécia tinha mito então eu estudo há mais de 50 anos eu estudo a mitologia grega e voltando ao dia a dia pensa que falando agora numa pessoa que tem a capacidade de facto de fantasiar pensa que uma pessoa que consiga fantasiar ter aquele lado assim mais neptuniano essa pessoa pode ter ao mesmo tempo os seus pés enraizados no chão hoje em dia ou é difícil esse equilíbrio? não esse é o equilíbrio recomendado ela tem que ter porque se fosse assim as pessoas que tivessem Júpiter que é a história do poder não precisavam falar nem se comunicar que é o planeta oposto que é Mercúrio não temos que ter uma integração de todos os planetas e dos seus opostos o oposto de Netuno é séries de onde sai a palavra serial que é o asteroide agora considerado um planeta anão que é o regente para nós do signo de Virgem então que é crítico que é de elaborar que é um planeta que cuida das coisas práticas organizado aliás eu notei que o Saber Viver está de parabéns pela organização mas não sou virginiana sou leonina é muito bem mas vejam que se não houver uma organização se não houver uma coordenação a gente não poderia levar isso ao ar receber com satisfação um guião que lá se chamamos roteiro 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 é mas o espanhol o espanhol chama guião guião o espanhol um abraço aos amigos espanhóis guião é o roteiro de filmes é exame mas não é habitual receber guião de entrevista não, não, não bom, roteiro uma vez ou outra a gente recebe só o pessoal muito organizado vocês estão aqui para ver nós já temos o pezinho na terceira aula do curso da manhã portanto já temos aquele pezinho de Batman Cinema na poesia gostamos também de mandar logo o filme já feito isso e tal nós vamos abordar o universo da fantasia do êxtase do ébrio e do inebrio precisamos nos inebriar mas temos que manter todos os outros contatos pés no chão não é? pés no chão a realidade corporal e material ela tem que ser preservada ela não tem que ser mitificada ela não tem que ser endeusada mas ela tem que ser preservada no seu procedimento na sua rotina habitual que é consensual em todos os povos aí é consensual agora agora é agora passado isso a gente vai ter que não ficar apenas a remolque nisso porque senão ficaríamos escravos da matéria e nos tornaríamos matéria que é contra essa maré que se está agora a navegar com este reingresso do neptuno em peixe verdade? sim tentar perceber que eu como sou de fora e o que é que nos pode dizer concretamente até 2025 o que é que está em curso em termos em termos nós vamos voltando a enfatizar é isso abordar a nossa abordagem é no mundo é dentro das pessoas eu acho que a questão fundamental é verificar com o que é que estão se viciando com o que é que estão se entorpecendo e quais são os resultados que nós vamos aproveitar e o que é que podemos pegar na arte para poder recomendar intervenções a astrologia ela recomenda sempre intervenções ou seja não trabalhamos com a fatalidade só tem na verdade duas coisas fatais a primeira os três aqui presentes já passou o que é nascer não tem como nascer você pode pintar o cabelo de louro não nascerá na Suécia e pode encarar a pinhala e não nascerá no Sudão não tem jeito está determinado é e o outro é morrer mas em nascer e morrer vamos trabalhar o viver e o viver tem uma série de questões que estão depositadas numa grande parte maior do que a gente pensa no livre-arbítrio e vamos trabalhar com essas respostas e vamos fazer as indicações da astrologia da simologia tradicional muito bem portanto é a astrologia tradicional mas com uma abordagem de intervenção não é? em termos de consulta é fácil orientar um cliente que chega para autoconhecer-se como é que funciona assim uma consulta? a consulta é o mapa do céu que eu já tinha lhe disse aí tem um processo as pessoas têm que se inscrever existe uma fila de espera e quando chegar no momento dela nos comparecem obrigatoriamente gravada a entrevista é gravada elas levam um pendrive antigamente era um CD antigamente era um fita de cassete depois passou para CD depois passou para DVD agora é um pendrive você descarrega aquela gravação porque você depois vai escutar parceladamente você pode escutar no celular se tiver entrado USB você pode escutar no seu gravador no carro você pode escutar na sua televisão e pode escutar no seu computador você vai escutar aquela interpretação é privativa sua é aquilo que você vai fazer é um direito do cliente agora você perguntou também sobre a academia eu acho que é oportunidade é agora na segunda vamos só finalizar e para finalizar esta primeira parte queria só perguntar ao professor Eduardo Maia o que é que salientaria mais neste curso que vai dar amanhã se tivesse que dizer numa frase só o que é que salientaria mais para que o público se interessasse ainda mais ou qual é que é a cereja em cima do bolo é preciso nós precisamos cuidar dos estados alterados da consciência da nossa psique e para que não caiamos no canto das cereias e possamos navegar nas estrelas precisamos chegar à fonte dos desejos citando Fernando Pessoa que tem uma passagem muito bonita em cancioneiro que ele diz o azul do céu faz pena a quem não pode ter na alma um azul do céu também que viver e é desta maneira tão bonita e singela que terminamos a primeira parte da entrevista mas fique para assistir à segunda parte onde vamos conhecer aliás na qual vamos conhecer de facto melhor a academia Castor e Pollux e vamos perceber também porque este nome não perca até já não perca não perca